4 de novembro, versículo do dia. Leitura no livro 2 de Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. A palavra diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Amém e graças a Deus. Iniciamos o versículo do dia na certeza que hoje iremos saber sobre a intolerância à verdade, dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco agora, prestigiando este momento de estudo, meditação, reflexão e oração. Sejam muito bem-vindos. Para você que é novo, sendo o primeiro acesso aqui na nossa família, peço rapidamente que se inscreva em nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like para não se esquecer ao término desta mensagem. E posteriormente comentando, compartilhando e nos recomendando. Eu não esqueci de você não, hein? Você que já acompanha o nosso trabalho, faça o mesmo caso você não seja um inscrito. E temos agora uma grande novidade. Você pode apoiar a nossa causa? Apoiar a obra de Cristo ser um colaborador deste ministério. Aqui embaixo, seja membro. Graças a Deus, meditando e aprendendo com o versículo do dia, preste atenção. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina diz respeito a princípios primordiais, a salvação do pecador e a santificação do santo. A cruz é a resposta para ambas e é a única resposta. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Refere-se às pessoas cujos ouvidos têm comichão para ouvir palavras suaves e agradáveis e que estão dispostas a recompensar generosamente o homem que faz concessões suficientes para fazer isso. Os ouvintes desse tipo rejeitarão a verdade e preferem ouvir a mentira. E como tem aí muitos. Continuando. E desviarão os ouvidos da verdade. Aqueles que seguem os falsos mestres não só desviam os ouvidos da verdade, mas também procuram sempre manter os ouvidos de tal modo a nunca entrarem em contato com a verdade. Voltando às fábulas, se não for a mensagem da cruz, então são fábulas. Iniciando nosso estudo, se recusarão. Uma ação deliberada que se torna inevitável na medida em que as pessoas se deixam atrair pelas doutrinas falsas. Preste atenção. Comichão os ouvidos. Suas próprias concupiscências. Vamos compreender na íntegra a mensagem de hoje. A mensagem que Paulo escreveu para a Igreja de Cristo. Erros e heresias entrarão na Igreja, pelos quais a mente de muitos cristãos professos serão corrompidas. Haverá aqueles que amontoarão para si mestres corruptos e afastarão os seus ouvidos da verdade. Portanto, segure quantos puder, para que quando essas tempestades e essas tormentas se levantarem, eles possam estar bem fixos e a apostasia deles possa ser evitada. Continuando. Verdade. Fábulas. Eles se cansarão do velho e simples Evangelho de Cristo e então ficarão cobiçosos de fábulas e terão prazer nelas. E Deus os entregará para essas fortes ilusões porque eles não receberão a verdade em amor. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Corroborando ainda mais com a mensagem de hoje, trago dois pontos importantes. Falsos mestres. Mestres, líderes da Igreja. Preste atenção. Primeiro, os falsos mestres nem sempre são aqueles que causam desvios doutrinários. Às vezes, eles prostituem a verdade diante da necessidade de prestígio e dizem o que as pessoas querem ouvir, vendendo a própria consciência em troca de elogios. Posicionar-se contra preconceitos populares exige mais coragem que defender doutrinas veneradas. Segundo ponto, mestres, líderes da Igreja. Paulo avisou que a tarefa de ensinar podia cair em mãos indignas. Isso se deve ao fato de as pessoas preferirem mestres que se ajuntam ao que elas pensam e ensinam somente o que elas querem ouvir. Surgiriam mestres autoescolhidos que enganariam as pessoas com ensinamentos superficiais. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ou, exporiam as doutrinas de homens como se fossem ensinadas por Deus. Colossenses 2, versículo 22. Outros, motivados pela ganância, poderiam simplesmente querer explorar seus ouvintes. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 3. E finalizando a reflexão de hoje, o mal-estar acompanha a humanidade desde as suas origens. Inseguros e angustiados, homens e mulheres buscam remédio para os seus temores. Assim nascem crenças, superstições e explicações para os mistérios da vida e da morte. O mercado de ideias e religiões oferece inúmeras respostas às aflições humanas. Até mesmo a negação de que haja um Deus. Em nosso íntimo sentimos, imaginamos, pensamos e decidimos coisas. Aqui entra a diferença entre quem se alinha com as Escrituras, aprende delas e toma decisões baseadas na Palavra de Deus. E aqueles que buscam outros ensinos. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Um sinal do fim dos tempos serão as pessoas afastando-se da verdade. Ninguém quer seguir o modelo de Cristo, as pessoas preferem tomar atalhos. Mas olha só, meu irmão, minha irmã, esse tempo já chegou. Isso não está ocorrendo só na nossa cultura. Acontece até em algumas de nossas igrejas, onde as pessoas procuram mestres que digam coisas que as satisfaçam. O que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4 foi que as pessoas sentem uma pulseira por novidades. Querem que alguém venha e diga algo que as acalme e tranquilize, ou até mesmo saber do futuro. Essa recusa da verdade é algo que a Bíblia disse que aconteceria no final dos tempos. Como pregadores da Palavra, temos um trabalho a fazer que é pregar a Palavra sem fazer concessões, mesmo se ela não for politicamente correta. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos, Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Estamos entrando na sua presença, Pai, pedindo para que afaste de nós a verdade, os atalhos da vida, que nos afaste das falsas ovelhas, dos lobos verosos. Neste momento, Pai, apresentamos as nossas angústias, nossos anseios. Oramos para que seja feita a sua vontade em nossas vidas. Peço que neste exato momento, Senhor, o Senhor visite os hospitais, as alas das oncologias, pediatrias, UTIs, CTIs, onde há um choro, um gemido, um pedido de súplica. Muito obrigado pelo dia de hoje, pelo maná que está provisionado. Oro para que o Senhor proteja as nossas vidas, as nossas famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos. Eu oro neste exato momento para que o Senhor faça a visitação nas pediatrias, aonde há uma criança ferida. Eu oro pelas mães, todas as mulheres que são abusadas, violentadas, agredidas, espancadas, traídas. Assim também eu oro pelos homens que são traídos, que são enganados, inclusive colocados em situações de risco, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Muito obrigado, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, deixe o seu like, o seu comentário, nos recomenda e compartilhe. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações. E agora você pode ser um apoiador da nossa obra, um colaborador do projeto. Aqui embaixo, seja membro. Que Deus nos abençoe. E agora você pode ser um apoiador da nossa obra, um colaborador do projeto.